Oi pessoal, que alegria receber vocês aqui na nossa sala. Hoje nós estamos aqui na unidade de caquera na aula de empreendedorismo. Nesse projeto lindo que é realizado através da lei de incentivo à cultura. Todos conhecem como Leguanê. E o nosso curso, ele oferece 90 horas com seis projetos diferentes, criatividade, empreendedorismo, figurino. É um conteúdo que chega totalmente para o nosso aluno de forma gratuita, graças aos nossos parceiros, né, que nos oferece aí através dessa lei de incentivo em parceria com a Toyota, as lojas Interplanos e a inovação nos permite oferecer esse curso aqui na unidade totalmente gratuito. Nós estamos atendendo no momento 100 alunas, que estão divididos em salas diferentes, sendo aqui em Taquera, Taboão da Serra e Sorocaba também. Eu iniciei em 2016, Tati, como aluna. Eu fiz o projeto, foi neste projeto que eu aprendi a costurar, depois fiz outros cursos, me capacitei, aí eu fui convidada para ser professora assistente, aí eu ganhei algumas turmas como professora assistente e agora estou como professora titular aqui da turma de Taquera. Eu vou te dizer que a maioria nunca teve contato com a costura. Eu não sabia nem pegar na tesoura, na verdade não sabia nem colocar a linha na agulha mesmo. E aqui foi a primeira oportunidade com uma máquina mesmo de costura. Isso é muitíssimo gratificante, porque você poder fazer, sabe, todo o ensinamento que você sabe para alguém que não sabe e mudar a história dessa pessoa, porque assim como o projeto mudou a minha história, mudou a minha realidade, você participar da mudança e da realidade de uma outra pessoa é incrível. Esse curso, para mim, eu sei que vai ser do resto da minha vida. E daqui eu quero partir para outras coisas. Então, aqui é o ponto de partida para mim. Eu pretendo fazer consertos, porque a necessidade de onde eu estou é essa. E minha também. Às vezes você joga uma roupa fora, que hoje em dia não dá para jogar nada fora, né? Se eu sei arrumar, não preciso jogar fora, né? Muitos deles chegam aqui já sonhando. Nossa, por hoje eu quero comprar a máquina, já quero comprar o tecido. Tem alunos que já chegam aqui com a marca da empresa mesmo, sem saber costurar. Ela já tem um sonho, já é cintura, aquilo. Sempre bem, buscar a calmação para poder entender no longo da costura. Costurar é um sonho meu, desde pequena. Minha mãe sempre teve maca, o meu nome é costureira. Mas só que era assim, ela tinha a máquina e eu não mexia, eu tinha medo de mexer na máquina. Mas eu sempre tive esse sonho de aprender a costurar para fazer os meus concertos, para fazer uma roupa para mim, para costurar para os outros, para fazer concertos para as pessoas. Nessa aula de hoje, nós abordamos com as nossas alunas o tema empreendedorismo, que às vezes assusta um pouco, mas nós trazemos de uma forma muito suave, muito tranquila, através de uma linha que nós acreditamos muito, que é o Efectuation. É uma teoria que a gente acredita que a pessoa pode empreender porque ela tem. Então ela pode começar um pouquinho e subir, degrau por degrau. Elas fazem uma alta dimensão e ali elas se percebem o quanto elas sabem fazer, o quanto elas estão avançadas, mas estão dentro da caixinha ainda. Nessa aula, a gente incentiva, nós motivamos as nossas alunas a viver um degrau acima, um degrau acima e assim alavancar e se tornarem geradoras de renda, e se tornarem empreendedoras e fazerem algo para si, que vai fazer toda a diferença na vida dela. Sempre bom aprender, aprender não quer demais, né? E necessidade também, porque eu procurava uma costureira na minha rua e não tinha no meu pedaço lá. E quando encontrava, muito caro. E as coisas hoje em dia estão um pouco difíceis, né? Então, necessidade de aprender e que gostaria de trocar de profissão. Eu tenho essa vontade, fazer um serviço bem feito, fazer uma coisa de qualidade. A minha professora sempre fala qualidade em tudo, né? Ela fala que você tem que fazer um zíper, você tem que ter um zíper de qualidade, um elástico de qualidade, e eu acho que é isso. Porque aí você pode, né, falar assim, não, olha, o meu serviço é tanto, mas é garantido, eu sei que é o meu serviço. Vir fazer esse curso me abre oportunidade para outros ramos. E aqui, na verdade, dá a base de tudo que a gente precisa para iniciar. Legenda Adriana Zanotto